Música ictional Música Música Oh tu tá tão, tão, linda que esse rabitão Tô chonadão, tão, tão, tão Não nesse bundão Cai rabitão, tão, 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 tão No chão cai rabitão, tão, tão Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, 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 tão no chão, cai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Fala aí vascaínos da doeira, cheguei nessa porra pra narrar o jogo do Vascão Serrador O jogo que deu mais nervosismo do que quando a sua mulher faz o teste de gravidez Ou quando você percebe que o escudero é titular de volante contra o Grêmio Mas o Vascão marcou mais os jogadores do que a sombra dos próprios E jogou pra caralho O Wellington deixou de ser Cid pra virar o novo Pelé Porra, minê, era pra ter feito esse gol, caralho Tá com saudade dos filhos de novo, seu porra Ataque de novo pro Vascão Serrador Cruza essa porra, caralho Quero ver gol, porra Isso, caralho É golululululululululu O do Vascão Serrador Meu Deus, abençado seja Deus Não acredito nisso É o garoto do RedTube O melhor do mundo Quem é petcov Aqui Mulango não tem vez porra De novo o maior clube atacando Se liga no controle de bola do novo Coutinho Esse moleque é liso Golulululul Caraca, quase que eu infarto aqui Mateus Vital tentar marcar o segundo no mesmo jogo Não é pra qualquer um assistir E agora que a estrela brilha Olha o Grêmio tentando armar a primeira jogada Puta que pariu, que susto da porra Que drible de FIFA Street foi esse? Mais um ataque pro Vascão Agora é pra fechar né caralho Toca porra Faz o gol caralho Meu Deus o que foi isso? Agora o Grêmio vai querer dar uma de Real Madrid Meu Deus quase que o meu coração parou nesses minutos finais do jogo Sorte que a gente tem o melhor goleiro do Brasil Diego Alves é minha bola esquerda Confusão na grande área quero nem ver essa porra Goleiro bom que é goleiro bom Chega até de voadora pra tirar a bola E meia da outro escanteio Puta que pariu Caralho puta que pariu Sai daí bola Vocês não tem ideia do que eu passei escutando esse lance no rádio Mais uma defesa do Superman pra variar Se gostou deixe o curtir E tamo junto Curta nossa página e se inscreva no nosso canal do Youtube E aí